Mais um serviço pronto aqui na Tecno K Multimídia Aqui a gente está no Equinox, no Chevrolet Equinox 2019 Aqui a gente colocou um desbloqueio mais televisão Full HD Com entrada de USB no porta-luva para áudio e vídeo Está aqui a entradinha do USB E a gente consegue conectar um pendrive com áudio e vídeo Para entrar aqui no sistema da televisão Primeiramente colocar na função da mídia Botar na função auxiliar para entrar o som do equipamento Depois é só apertar aqui em back e pressionar Está lá a televisão Full HD Para poder trocar os canais, é só apertar na setinha de passa Ele vai passar o canal E aqui na tecla voltar, ele volta os canais Na função ali do pendrive A gente tem que pegar aqui o controle remoto Função do pendrive Nessa função aqui da listinha Da listazinha aqui A gente aperta ali E entra na função do pendrive Colocou aqui para a direita Apertei ok A gente consegue acessar a parte do USB para áudio e vídeo Áudio e vídeos e foto Voltando aqui na setinha Ele vai voltar novamente para a televisão de novo Na função onde estava Sem perca de garantia Equipamento da marca Fafitec Todos os comandos do carro Para mais tudo funcionando E sem perca de garantia O mais importante Só aqui na Tecnokar Multimedia E aí E aí E aí E aí